Finaliza, o Everton Ribeiro não diminui o espaço, ele não compete, ele não marca. O Bruno Henrique errou na origem de dois gols. E o primeiro foi bem explicente, né, irmão? Sim. O Gabigol jogou 21 minutos, o Gabigol não pegou praticamente na bola, ele não fez uma jogada, gente. Uma jogada. O André jogou o mesmo tempo do Gabigol, 21 minutos, 18 anos, fez um gol. Salve, salve, nasceu, nasceu, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo, acabou levando a virada aí, né, acabou sofrendo aquele apagão blackout. Flamengo sofreu um blackout aí, né. Lá na Arena, o Grêmio, em 10 minutos, levou 3 gols, né. É aquilo, o que aconteceu com o Flamengo de Tite, né? Será que o Tite mexeu errado? Será que com a CDD Pulgar, que é o pilar, a coluna desse meio de campo, o Flamengo recuou o gesto pra segundo volante? O Flamengo perdeu a referência no setor de meio de campo? Então, vambora com mais uma análise de Mauro César Pereira sobre o que é acontecido do Flamengo para levar 3 gols em 10 minutos, né. É, Tite começou a mexer errado, mas obviamente, né, ele tem 3 jogos apenas ainda, ainda vai começar a conhecer o elenco ainda profundamente, e ele vai perceber que, mesmo com o cartão amarelo, não se tira Eric Pulgar do time, né. Vambora com mais um vídeo, crédito, já joga em pão esporte, tamo junto, vambora. E dê seu like para ajudar o canal aí, vambora. O Rossi fez grandes defesas, o Vasco teve chance também de abrir o placar. E ontem, Mauro, não sei se você concorda comigo, pra mim, foram gols vergonhosos sofridos pelo Flamengo. O primeiro começa numa desplicência do Bruno Henrique, mas que aí também a defesa tinha que dar conta do recado, porque tinha um 6 no lance. 6, eu vi ali que tinha o Wesley, tinha ali o Thiago Maia perto, tinha ali Everton Ribeiro, tinha ali o Léo Pereira perto, eram 6 jogadores do Flamengo, 6. E o Grêmio faz uma tabelinha com 2 jogadores que parecia pelada, sai na cara do gol, faz o gol. No segundo gol, outro erro do Bruno Henrique na saída de bola, que ele faz ali o corta-luz, dá errado, o Grêmio recupera, mas também um gol ridículo. O Pablo poderia dar chutão, o Ayrton Lucas poderia dar chutão. Foi ridículo ali o gol, foi ridículo. E vai para o gol do Grêmio. E no terceiro, eu não preciso nem falar, um gol de lateral. O Reinaldo cobra o lateral pro Vilha Sante, o Vilha Sante sozinho arruma a bola e sai o gol do Grêmio. Que aí também, o Tite já falou que o foco dele é a defesa. Mas pode até, ele pode ter um foco. Mas jogar com o jogador peladeiro, do jeito que tá, porque foram pra mim gols ridículos, sem desmerecer o Grêmio. Mas foram gols de erros, assim, bizarros, da defesa do Flamengo, na minha opinião. Foi isso que eu falei ontem, tô falando de novo. Vamos pra um break. Bem, acho que, primeiro, acho que nem você leva a sério essas coisas que você fala. Você tá falando... É claro, é um show. Tá rindo, é? É um show. É um show de horrores, mas é um show. É um negócio meio constrangedor. Ainda mais ver no dia seguinte, assim, vergonha, lê. Imagina no Olímpia. Meu Deus do céu. Aquele vídeo do Olímpia, no Vechai. Que horror, que era essa do Olímpia. Uma coisa assim. Nossa, por que você faz isso? Mas, enfim. Esse é um problema antigo, né? De novo, tem que ficar repetindo. O problema não é técnico. O técnico pode ter um erro. Ontem o Tite foi mal, inclusive, nas substituições. Não foi feliz. Mas o problema maior não é o técnico, não é a alteração aqui e ali. Você tem alguns jogos em que o técnico tem realmente uma grande responsabilidade. Por exemplo, no final da Copa do Brasil, a escalação do Gabigol com o Pedro, contra o São Paulo do Maracanã. Um erro do São Paulo. Ele que já se sabia que ele ia fazer aquilo. Ele fez aquilo. Não soube mudar ali. Ele teve as digitais naquela derrota. São Paulo e eles são bem fortes. Mas, contra o Olímpia, o São Paulo tem parte da responsabilidade. Como eu falei agora do Abel. O Abel tem uma parcela de responsabilidade. O São Paulo e eles é eliminado. Mas ele não é o único responsável. Ele não entra em campo. Contra o Olímpia, a culpa não foi só do São Paulo. Os jogadores tiveram um desempenho ridículo. Três gols de cabeça. O goleiro falhando. Aí tem um pouco da culpa dele. A insistência dele naquele goleiro, o Matheus Cunha. Muito jovem ainda. Mas você tem... Olha, vamos pegar do começo do ano. Alguns jogos, né? 4x1 do Fluminense na final do Carioca. Era o Vitor Pereira. Foi o Vitor Pereira, o grande culpado ali. E os jogadores. A conduta dos jogadores. Alguém lembra do gol que o Marcelo fez naquela noite? Naquele domingo? O Marcelo faz um gol que ele passeia para o gramado sem se incomodar. Ninguém disputa. Depois você tem derrota, antes até, por Alcas, na Libertadores. Segundo tempo horroroso. Ainda era o Vitor Pereira. Aí ele caiu depois do Fla-Flu. Aí com o Sampaoli. 4x0 do Bragantino. 3x0 do Cuiabá. 3x0 do Atlético Paranaense. 3x1 do Olímpia, com três gols de cabeça. E ontem mais um jogo. Porque o Grêmio ontem era um Grêmio muito fragilizado. Desfalcado. Sem o Soares. O Renato questionado. Vindo de uma derrota de 3x0 para o São Paulo. Perdeu o Grenal recente. Caindo na tabela. Saindo da zona de classificação da Libertadores. Então era um Grêmio meio que desesperado. O Flamengo faz um a zero sem merecer. Não jogou melhor no primeiro tempo. O 0x0 estava de bom tamanho. O Grêmio até agrediu o Flamengo. Mas não criava nada. Zero. O Cebolinha, numa jogada individual, fez o gol. Já tinha feito uma boa jogada no começo do jogo. E aí, naquele momento do jogo, do segundo tempo. O Flamengo não atacava. Tentava administrar o jogo. Mas não mantinha a bola longe da sua área. Não finalizava. E o Renato olhava para o banco. O que foi colocando os garotos. Aí botou o Natan. Nem tinha feito gol no profissional. 18 anos. Acho que o Renato olhava para o banco e falava. Cara, entra lá o garoto. Aí olhou o André. Entra lá também. Aí olhou o Cristal da Vá. Vai entrando aí. Vê o que vocês fazem. O Grêmio não teve uma estratégia. Os gols são gols de bate e rebate, inclusive, alguns deles. E em 10 minutos o Grêmio faz 3 gols. Ou seja, o Flamengo não compete. O Flamengo tomou outro gol de lateral. Olha a quantidade de gols que o Flamengo tomou esse ano. De jogadas que nasceram laterais. Mauro, eu só vou te cortar rapidinho para a gente entrar no ano sobre o apagão que deu no Flamengo. Então você tem gols que nasceram de laterais. Dois contra o Inter. Um do São Paulo. O gol do Caleri, no Maracanã, começa no lateral. São Paulo, baixo lateral. Trabalha, trabalha, trabalha. Ninguém disputa a bola. Ninguém desarma. Ninguém intercepta um passe. Até a jogada do Nestor, o gol do Caleri. Tem um gol do Botafogo que nasce no lateral. Ontem o terceiro gol foi um gol de lateral. Bateu. O Vila Santos já escorou. O André já chegou batendo e fez o terceiro gol. Teve mais? Acho que teve contra o Olímpia. São vários gols que o Flamengo tomou. Contra o Olímpia foi um três de jogada aérea. Três. Nascente de lateral. Ou seja, quando bate o lateral... Cuiabá teve. Cuiabá, exatamente. Cuiabá. O gol do começo do segundo tempo. Quando bate o lateral... Vampieta, discordar, por favor. Diga, Vampieta. Eu penso assim. Vou bater o lateral. A bola é minha. Mas é um momento delicado. Porque a bola não está no meu pé. Eu tenho que fazer a bola chegar no pé do companheiro meu. E se o adversário marcar, eu vou ter uma dificuldade. Porque, de repente, eu não consigo fazer essa bola circular. Eu tenho que fazer a bola ficar. A bola tem que continuar comigo. Por quê? Porque o adversário vai marcar. O Flamengo não marca. O cara bate o lateral e deixa o jogo fluir. Deixa o jogo fluir. E ela vai. E ela vai e surge o gol. Aconteceu. Olha o gol do São Paulo. Você está vendo de novo. Olha a trajetória da bola desde o lateral sem ninguém incomodar. Olha o Nestor como vai causar. Olha a liberdade. O time não compete, cara. O time não marca. Aí o goleiro falha também. É, também. É impressionante. Uma passividade. Ontem aconteceu o Flamengo. Aí o Cuiabá. O Cuiabá vai circular para caramba até o gol. Olha o lateral. Vai girar. Vai lá para a esquerda. Vai o Cuiabá. E continua. Do nada. Olha o gol. É vergonhoso, né? Aí era o São Paulo. Quer dizer, é com o São Paulo. É com o Vitor Pereira. É com o Botafogo. Mais um. Também era o Vitor Pereira. Agora com o Tite. Isso acontece com muita frequência. Porque o time do Flamengo, ele não marca. Ele não compete em determinados momentos. Ele assiste o adversário. Como é que o Tite finaliza toda a vontade. O Inter foram dois gols do lateral, gente. E ontem aconteceu de novo. O Tite, acho que o que o Flamengo fez ontem foi vergonhoso. O Grêmio lutou muito desorganizado de qualquer maneira. Mas teve espírito de luta. Mereceu vencer. E o Flamengo fez um papelão. Acho que o Tite ontem foi apresentado a essa faceta sombria desse time do Flamengo. Que é o modo banana, né? O time larga de mão. E aí tem alguns jogadores que têm que ser citados. O Everton Ribeiro, por exemplo, no segundo gol. Ele está do lado do Natan. Ele não marca. Ele não cerca. Ele não combate. O garoto está plantado na mesma posição. O Cristaldo consegue dar um tapinha assim com o pé direito para chegar no menino. Ele finaliza. O Everton Ribeiro não diminui o espaço. Ele não compete. Ele não marca. O Bruno Henrique errou na origem de dois gols. O outro gol sai de lateral. E o primeiro foi bem explicente, né, mano? Sim. O Gabigol jogou 20 minutos. O Gabigol não pegou praticamente na bola. Ele não fez uma jogada, gente. Uma jogada. O André jogou o mesmo tempo do Gabigol. 21 minutos. 18 anos. Fez um gol. Fez um gol. Deu trabalho. Incomodou. O Gabriel não participa. O Pedro não consegue fazer uma jogada, um pivô. Nada. O Arrascaeta... O Arrascaeta jogou mal. O Pedro jogou mal. Eu estava no mesmo horário. O mesmo jogo do Corinthians. Eu estava fazendo... Eu não vi. Mas uma partida ruim. O Pedro já é o terceiro jogo seguido. Péssimo. Todos os jogos do Tite, o Pedro não jogou nada. O Arrascaeta vai virar Arrastaeta. Porque ele se arrasta em campo de uma forma bizarra, gente. É um negócio que não dá para entender, rapaz. O cara tem 28, 29 anos. Parece um homem de 70 jogando futebol, gente. O que é isso? O que explica isso? Esse cara nunca entra em forma. Então o Tite agora, acho que ele ontem... A única parte boa para o Flamengo disso aí é que o Tite ontem tomou conhecimento na prática do que é o comportamento de certos jogadores desse time. E ele vai ter que romper com algumas ideias ali. Por exemplo, todo jogo, o Ribeiro sai do banco e entra. O Gabigol sai do banco e entra. O Arrascaeta se vai do banco e entra. Ele talvez não tenha que fazer essas trocas. Contra o Botafogo, uma rara boa atuação recente do Flamengo, o Sampaoli colocou o Gabigol no banco e ele não entrou no jogo, não. Ficou lá até o final, aquecendo e não entrou. Não tem que ter essa, de que tem que entrar. E tem um escárnio nisso tudo aí, que é essa renovação, que a gente informou, inclusive, bem antes da galera começar a falar, há 10 dias, da renovação do Gabriel, que está encaminhada até 2028 com aumento, o que não se justifica, né? Renovar o contrato do Gabriel com tamanho e antecedência e com aumento, eu não entendo por que um profissional ganha um aumento se ele simplesmente não está rendendo bem. Não é que ele não está rendendo bem, está rendendo muito mal. É a origem do gol e a falha do Bruno Henrique, mas a jogada vai continuar. É, olha aí, são 100 jogadores. A jogada continua. Olha. Olha o Ferreira. Esse time compete, esse time marca, esse time disputa, esse time se entrega. Não, ele cerca, assiste. O gol que o Lucas fez também, né? Exato. O gol do Lucas também, o São Paulo 1, o Flamengo 1 no Maracanã. O Tite não é exatamente um técnico para fazer linha, mas eu acho que ele tem que começar a fazer escolhas diferentes da formação do time. Ele vai ter até uma semana agora, até o jogo contra o Santos, que vai ser em Brasília. Mas ontem ele foi apresentado a esse lado do elenco que ele tem em mãos. E deve ter ficado bem assustado, porque é uma coisa você ver a distância, a outra é você trabalhar, ainda mais um treinador à beira do campo, colocar os jogadores em campo e, de repente, perceber que eles são capazes de abandonar a partida, né? E isso sem tirar o mérito do Grêmio, evidentemente. O Grêmio soube aproveitar desse comportamento do Flamengo, que se tivesse feito uma partida digna, minimamente razoável, não perderia esse jogo. Diante do momento do Grêmio, que está completamente desmobilizado e foi buscar a força, sei lá onde, e mereceu a vitória. E a reação do Grêmio... Duvido que chegou para o Tite, na hora de contratar, e falou, Tite, aí, tá esse plantel aí, faz o que você quiser. No mínimo, Tite, ó, nós estamos muito caros com o Cebolinha. Não tem que ter esse... Foi uma contratação muito cara, o Cebolinha, o Luiz Araújo, Luiz Araújo, né? Sim. Tem alguns jogadores que estão em final de contrato, estão envelhecendo. O que a gente vai fazer? Esse ano, eu sei que a gente vai... Matematicamente, tem ainda pontos para ser conquistado que podem alcançar o Botafogo. Mas vamos pensar aqui para a próxima temporada, classificar entre os quatro e ver quem vai ficar e quem não vai. O Tite deve estar de olho nisso aí. É impensável que não tenha essa conversa. Não tenha essa conversa. É chegar ali no Fratello, não é Fratello lá? Fratello. Fratello, vem aqui, senta aqui, ó, toma aí, ó, contrato de um ano, eu vou sair em dezembro do ano que vem, tem que ter lição, fica aí com esses caras. Deve ter essa conversa. Até a folha de pagamento. Eu lembro bem que, recuando um pouco no tempo, o Cuca no Santos, tá certo? Quer dizer, abriram a folha de pagamento para ele, quem está recebendo em dia, quem não está recebendo, quanto paga, quanto não paga. Eu estou só dando um exemplo, mas vale para o Flamengo. Eu acho que ao contratar o Tite, que não é nenhum cabeça de bagre como treinador, eles devem ter aberto o jogo lá. E o Tite deve ter ali, né? Pô, tá César Sampaio na comissão técnica, tá o fato. Eu acho. Tá lá, assim, tudo que estava na seleção, deve saber tudo o que está acontecendo. É lógico. Tudo, agora, se dizer que em 15 dias, que consertam a zaga, não dá. Não dá, é impossível. E tem que falar, o Mauro... Não é consertar a zaga, gente. Não é consertar a zaga. É desligar. O Mauro deu exemplo de alguns jogos aqui. Não é consertar a zaga, mano. O Mundial de Clube... Aí desligou tudo. O Mundial de Clube, o Flamengo tomou gol. O Flamengo tomou gol pra caramba no Mundial de Clube. Mas é o que eu estou falando. O Flamengo, ele desconcentra depois que ele leva o gol. Não é só levar gol. O Flamengo desligou. É tipo assim, é desfocar do jogo. Tipo, parece que levou o gol. Muda. O time do Flamengo muda. Ele desconcentra. Não é pouco tempo. Eu achei... É aquilo. Eu concordo com o Pilhado e o Mauro aí. O Flamengo, ultimamente, ele, quando leva gol, acaba desconcentrando a partida, né? Isso não é coisa que era pra se fazer dentro de campo, né? Se a gente for levar pro outro lado, se a gente se desconcentrar dirigindo um carro, a gente bate e morre. Entendeu? Só que aquilo, é... O Flamengo peca, geralmente, em alguns jogos importantes que, quando leva gol, não consegue manter a concentração, né? A gente vê o Olimpia lá e, sim, o emocional do Flamengo ainda continua abalado, né? Não é porque venceu dois jogos com o Tite que tá tudo mil maravilhas. Perdi agora, também não tá tudo ruim. O Tite, ele... Para mim, ele vai conseguir consertar essa zaga, mas talvez não para esse ano, visando já o 2024, né? Sabemos que tem que priorizar, se for pra contratar, né? Priorizar o sistema defensivo, que o Felipe Luiz não fica. O Rodrigo Caio, talvez, não fica. Já disse, não fica. O Felipe Luiz deve se aposentar. Pablo é uma incógnita ainda, né? É uma dúvida se fica ou não. Fabrício Bruno e Léo Pereira, para mim, são os dois melhores defensores. Davi Luiz ainda é dúvida se fica ou não fica, mesmo com aquela renovação automática. Então, aquilo, o sistema defensivo do Flamengo é uma coisa que preocupa muito o torcedor do Flamengo e ao Tite também. Tite agora já viu já, ele já viu esse modo banana, como o Mauro César fala, o modo banana que o Flamengo, de vez em quando, faz, né? Para essa torcida, principalmente, em 2013. Aí, eles demonstraram vários lances aí, que o Flamengo levou bola de lateral, jogo contra o Cuiabá, jogo contra o São Paulo, na final da Copa do Brasil, agora. Então, aquilo, não é de agora que esses erros bobo, esses erros bobo que o Flamengo acaba cometendo, acaba comprometendo as partidas do Flamengo, principalmente as partidas importantes, a final da Copa do Brasil, que era uma partida importante, era o único título ali, possível, vamos dizer assim, que o Flamengo poderia conquistar. Acabou perdendo o jogo no Maracanã, que foi crucial, aquela partida lá, né? Alguns jogos pós-Data FIFA, o jogo do Carioca contra o Fluminense. Então, aquilo, o Tite tem culpa nessa partida, pela derrota? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim, que ele mexeu errado ali, em algumas substituições, mas ele está conhecendo o elenco ainda, mas aquilo, ele vai começar a entender como funciona o Flamengo, quais jogadores ele pode contar para 2024, porque aquilo, isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Os jogadores, numa partida, estão ganhando, os jogadores não têm aquela fome de tentar fazer mais um gol para se tranquilizar na partida. O Flamengo ficou muito acomodado com o A-Zero, pensando que iria ganhar, pensando que iria ganhar esse jogo a qualquer momento, né? O Flamengo fez um A-Zero, no segundo tempo, o Flamengo não quis jogar, não quis jogar. Tocou a bola ali, tocou a bola ali, tocou a bola ali, saiu o Pogai, entrou o Ribeiro, entrou o Bruno Henrique, aí começou a tragédia, depois dos 30 minutos do segundo tempo. Erro de passe ali, e os gols do Flamengo que levou, foi gol de bobo, né? O primeiro gol, o Ferreira passou por 5, acho que foi com o Cristal que tabelou, se não me engano. O segundo gol, o jogador lá, ganhou a dividida de 3 jogadores do Flamengo, isso, ganhou a dividida de 1, 2 e 3, ganhou a dividida de 3 jogadores diferentes, e acabou tocando, acho que o André a fazer o gol, e o terceiro gol, acho que é o gol mais absurdo pra mim, que o Flamengo levou, gol de cobrança de lateral. Reinaldo, sabemos que ele tem uma, ele tem bastante força, na hora da cobrança de lateral, ele cobrou o lateral para a entrada da área, o jogador só, escorou, e o jogador do Grêmio, jogou dentro da rede, o Thiago Maia, que foi improvisado na zaga, chegou atrasado nesse lance, então aquilo, erros bobo, que o Tite possivelmente deve consertar visando já a 2024, mas isso não deve acontecer, senão, o Flamengo pode dar mole aí e ficar fora até da Libertadores do G4, eu creio que isso não vai acontecer, mas, é bom abrir o olho, é bom abrir o olho porque esse ano, o Flamengo já fez cada coisa que, até eu duvidava, até eu duvidava, mas, é isso aí, agora é visar o próximo jogo contra o Santos, semana que vem, quarta-feira que vem, se não me engano, em Mané Garricha, tamo jogo na sul, deixe seu like e sua opinião também.